Salve, salve galera! Você que gosta de mixagem, de produção musical, nós estamos inserindo esse conteúdo aqui no canal, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal, ative os sininhos para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo, beleza? A gente vai fazer uma mixagem aqui de um cliente meu aqui, para vocês verem mais ou menos como é que funciona esse lance de mixagem, beleza? Vamos ficar na paz aí e vamos cair para dentro, daquele jeito. Puxa a vinheta! A gente vai começar aqui pelo kick, beleza? Para ver o nível do kick aqui, aí eu vou usar aqui um V-O-Meter, aqui para mim ver qual é o nível que eu vou deixar o kick aqui sem clipar, beleza? O kick é pesado né? Opa, foi muito. Vou zerar ele aqui. Está batendo redondinho agora ele, ó. Agora, o segundo passo, vamos para o baixo, para não dar conflito. Eu já, lembrando que eu já fiz toda a equalização, beleza? Do bumbo, do baixo, de todos os instrumentos. Aqui eu só vou mexer com o volume agora, para vocês terem uma noção de como funciona. Firmeza? Então agora é o baixo, o nível de volume do baixo. Lembrando que aqui é só, é um ponto de partilha, beleza? Depois que a voz estiver no local, aí a gente vai regulando conforme a música estiver pedindo, firmeza? Isso, ó. Beleza, o baixo foi legal. Agora eu vou aumentar o aro aqui só um pouquinho, só para a gente ver. Legal, legal. Por que que eu estou fazendo primeiro a bateria? Eu gosto de começar a mixagem pela bateria, começar pelos graves, né? No caso, o bumbo, né? O kick, né? E o baixo, o bass, beleza? Então agora a gente vai começar a levantar a voz principal, beleza? E o pior que eu sei como é que é, perde tudo e tudo, é a única coisa que mantém a fé. De que será feliz e sorrirá mais uma vez, só pensa em ser livre independentemente da escassez. Mais uma coisa eu sei, que dá certo se passa, só tem se clamar. Agora a gente vai pras dobras. Somente ao pai irei glorificar, limparei ao alta luvas, vou entoar graças ao Pampai. Eu sei que eu tô aqui, serei fiel a ele até que minha graça existir. Me veio lembranças da vida de presidiar rotinas e rotinas, e do Inca não era mais um escravo. Mal sabia eu que minha prisão era dentro da minha mente, preso em costumes e regras. Mas consequentemente fui solto, fui liberto, lavei minhas vertes pelo sangue, agora caminho no certo. Massa, massa. Agora a gente vai começar a levantar o volume dos instrumentos. Eu vou começar aqui pelo violão. Como é que é, perde tudo e tudo, é a única coisa que mantém a fé. De que será feliz e sorrirá mais uma vez. Só pensa em ser livre independentemente da escassez. Mais uma coisa eu sei, que dá certo se passa, só tem se clamar. Bora pedir, ele te chegará. Caminhará sem medo, sei que tu é capaz. Olhar somente para frente e nunca mais olhar pra trás. Cadê os irão quebrar? Somente ao pai irei glorificar, limparei ao alta luvas, vou entoar graças ao Pampai. Agora eu vou aumentar o string. Tem um string aqui muito bonito. Agora eu vou dar vida ao string. Lembrando que eu já coloquei todos os efeitos nas baterias, nos instrumentos. Coloquei os compressores, coloquei os equalizadores, os reverbs necessários. Que não é em tudo que você coloca o reverb, entendeu? Pra ficar uma parada mesmo de excelência. Então vamos lá pro string. Mais uma coisa eu sei, que dá certo se passa, só tem se clamar. Bora pedir, ele te entregará. Caminhará sem medo, sei que tu é capaz. Olhar somente para frente e nunca mais olhar pra trás. Cadê os irão quebrar? Mais uma coisa eu sei, que dá certo se passa, só tem se clamar. Bora pedir, ele te entregará. Caminhará sem medo, sei que tu é capaz. Olhar somente para frente e nunca mais olhar pra trás. Cadê os irão quebrar? Aí agora eu coloquei um hit aqui, né? Eu coloquei um hit. Esse hit é que vai dar o peso quando o string sair, entendeu? Ele é muito bacana também. Sente o drama. Cadê os irão quebrar? Cadê os irão quebrar? Somente ao Paires, glorificar, limparei ao Alta Luvas. Vou entoar, graças ao Pai. Eu sei que eu tô aqui, serei fiel a ele até que minha graça existir. Me veio lembranças da vida, de presidiar rotinas e rotinas. E do Inca não era mais um escravo. Mal sabia eu que minha prisão era dentro da minha mente preta. Então agora aqui nós vamos pro Hi-Hat. Cadê os irão quebrar? Somente ao Paires, glorificar, limparei ao Paires. Ao Alta Luvas vou entoar, graças ao Pai. Eu sei que eu tô aqui, serei fiel a ele até que minha graça existir. Me veio lembranças da vida, de presidiar rotinas e rotinas. E do Inca não era mais um escravo. Mal sabia eu que minha prisão era dentro da minha mente. Presumbrei em costumes e regras consequentemente. Fui solto, fui liberto, lavei minhas vertes pelo sangue. Legal, legal. Agora nós vamos pra uma parte muito importante que é o back vocal. Back vocal. Então nós vamos começar aqui com a voz principal da back vocal. Tá bom? Acompanhe aí esse processo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai Subir as outras duas do back Da back vocal Tá vendo como é que A voz do back vocal Tá nivelada com o vocal masculino Não tá nem mais alto Nem mais baixo Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado Pra deixar tudo no mesmo nível Eu quero que vocês digam aí nos comentários Comentem se vocês gostam desse conteúdo Se vocês querem que eu adicione Esse tipo de conteúdo Aqui no canal, beleza? É muito importante que vocês deixem o feedback De vocês aí, hein? Vamos continuar Pô, é a parte que eu mais gosto É a parte das firulas Ai, moleque Como é boa Será de mim Priorizei meus instintos e meus sentimentos Não tive sabedoria de poder ouvir E o que eu tenho Será de mim Priorizei meus instintos e meus sentimentos Não tive sabedoria de poder ouvir Será de mim Priorizei meus instintos e meus sentimentos Não tive sabedoria de poder ouvir E o que eu tenho São os meus pensamentos E a certeza que um dia eu sairei daqui É isso aí, rapaziada Se vocês gostaram Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Não se esqueça, beleza? De se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Pois como eu falei em um vídeo anterior Aqui pra vocês Nós vamos ter muitas mudanças no canal E nós vamos continuar postando as músicas dos grupos Entendeu? Mas a gente quer fazer mais do que isso A gente quer fazer serviço de utilidade pública, mano Entendeu? Pra que esse canal seja a benção na sua vida Amém? Então é isso aí Deixa aí o seu comentário, beleza? E me dê o feedback Se eu posso ou não continuar com esse tipo de vídeo aqui no canal Firmeza? Paz! Tchau! 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 Tchau!